Meio dia em ponto, uma ótima tarde de sexta-feira pra você, SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo à nossa casa. E hoje o assunto é internet, gente. Você já percebeu quantas crianças estão criando canais no YouTube? É verdade, eles estão cada vez mais espertos e informatizados. E isso está sendo cada dia mais comum e eles capricham na edição e fazem vídeos muito engraçados, viu? Parece que as crianças nascem sabendo tudo sobre tecnologia e dão banho na gente, não é mesmo? E hoje a gente vai contar pra vocês algumas histórias desses pequenos que estão fazendo muito sucesso na internet e ganhando milhares de seguidores. Mas antes a gente vai falar com ela, nossa querida Cida Caram, que já está aqui no estúdio. Tudo bom com você, Cida? Boa tarde, querida. Tudo bem, vida? Tem muitos assuntos hoje pra gente? Claro, o carnaval acabou, né? É, o ano começou, né? Exato. Finalmente. E olha, gente, antes da gente começar o nosso programa, é claro, ainda dá tempo, é sexta-feira e você tem que participar. Olha, é hora de a gente ganhar nossos prêmios. Eu não canso de falar do Saúde Cap, porque você tem que prestar muita atenção, porque olha, é uma grande oportunidade, gente. Você daqui de São José do Rio Preto, de toda a região, tem que aproveitar. Dá uma olhada nos prêmios aí pra você se empolgar. Olha, o primeiro prêmio, R$ 5.000, já é uma boa grana. O segundo prêmio dobra R$ 10.000, o terceiro prêmio R$ 15.000, e o quarto prêmio então R$ 150.000, gente. É muito dinheiro. E ainda há 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios de R$ 1.000 cada. E pra concorrer é só você comprar esse certificado de contribuição, que custa somente R$ 10.000. E você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Olha que bacana, hein? O sorteio é domingo agora, por isso que eu tô falando que ainda dá tempo de você comprar. É agora dia 5 pra você torcer às 10 horas com figuinha assim na mão, ó, você acompanha ao vivo aqui no SBT. Então vai agora, compra o seu certificado, é só R$ 10.000 e eu tô torcendo por você, ok? Depois você me conta se você ganhar, eu não conto pra ninguém, combinado? Tem que torcer, tem que torcer, torcer, torcer. E aí, Cida, como é que foi o carnaval? Me conta, me conta tudo. Pois é, mas você sabe o que eu fiz antes do carnaval? Eu comprei. Você comprou? Comprei duas. Que legal. Infelizmente não deu nada, mas pelo menos eu contribuí também com o Hospital do Câncer de Barretos. É tão bacana isso, né? Lógico. Porque quando você não ganha... Você corre o risco de ficar mais rica? É, e se não ficou, pelo menos você ajudou. Ajudei. E R$ 10 dá pra contribuir, né? E aí, como é que você foi de carnaval? Ai, descansei um pouco, sambei um pouco, comi um pouco, dormi um pouco. Ai, respirei, graças a Deus. Eu falei pra você, eu passei um dia, quase dois dias na Fazenda também. Lá a televisão pega, mas não tão bem. Internet, fiquei por fora totalmente, que lá não tem nem Wi-Fi. E depois eu vim aqui pro carnaval do Automóvel Clube. Delícia. Eu fui lá no Zero Grau, que tava super animada também, com a banda do Bozó. Fui lá no Algodoeira com o Auto Clube. Nossa senhora, Cida. Eu rodei. Tá louco. Rodei. E eu sempre gostei de carnaval, mas em épocas passadas. Hoje, não mais. Imagino que você gostasse. Mas eu fui trabalhar, né? Pois é. Mas eu fui trabalhar, amor. É, tá bom. Você não para, né, Cida? E a semana é muito esquisita depois do carnaval, né? É, né? Porque além de começar o ano, porque o Brasil começa a trabalhar depois do carnaval, você tem a impressão que a semana correu muito rápido. É, porque a quarta-feira de cinza é um dia meio chato, né? Que é meio... Segunda você não conta, terça você não conta. Não é esquisito. Quarta-feira... Daí entra o período da quaresma, né? Que é um período meio esquisito, meio chato também, né? Que a gente tem que ficar meio... Você fez promessa algum dia de... Não, não faço, não. Porque tem gente que faz negócio de carne. A minha mãe, por exemplo, ela hoje, ela é acamada, mas ela quando estava bem de saúde, ela ficou por longos anos, ela ficou a quaresma inteira sem comer a carne vermelha. Olha, tem muita gente que faz, né? Os mais antigos fazem, né, Cida? Mas eu acho que a quaresma... Como eu não sou antiga, então... Não, não. Você não faz nada, nem eu. Nem eu não faço nada, nem sei o que é quaresma. E agora é o mês das mulheres, né? Então, essa semana que vem, gente, a gente está preparando uma semana da mulher sensacional. De segunda, você já sabe, né, Cida? Estou sabendo. De segunda a sexta-feira... Mulheres maravilhosas vão aterrissar aqui, né? É, e olha, temas muito legais, divertidos e também fortes, polêmicos. Vai ser muito legal. De segunda a sexta-feira da semana que vem, SBT e você está pra lá de bacana, né? É verdade. Caprichado. Até comentaram comigo agora, a produção, que nós vamos trazer aqui... Mas a gente traga um homem, um homem bacana pra falar de mulher. Pra falar das mulheres, só pra elogiar a gente. Fica aqui uma hora elogiando a gente. O que é que eles são sem nós? Então, na dica de nada. Entendeu, amor? Então é isso aí. E aí, manda bala. Domingo agora, nós vamos ter uma feira de noivas lá naquele Vila Manteia, que o Rafael Manteia promove. O ano passado ele fez o evento, foi o maior sucesso, porque ele leva vários segmentos ligados à festa. Então, lá o pessoal expõe, tem desfiles, entendeu? É o dia todo. Começa às nove da manhã e vai até às sete da noite. Boa, né? Quem vai casar em maio... O Vila Manteia ali perto de Potirinaba. Já vai ficar ligado, conheço. Muito legal lá. Então, vai ser lá. E depois acontece, no dia 30 de março, vai acontecer, lá no Espaço Zeus, em Mirassol, um evento mais ou menos nesse formato. Quer dizer que, agora, porque o ano realmente começa assim e depois vem maio, que geralmente é dedicado ao mês das noivas. E quem vai casar já está se preparando desde agora, né, Cida? É uma boa, você que está pensando nisso, é bom olhar. São feiras muito bacanas. Você consegue comparar e economiza, isso que é legal. E o coach André Magaldi, ele promove amanhã, às 10 horas, uma palestra Qualidade de Vida. O evento será na Bernardino de Campos, num espaço lá, 3563. Esse cara é muito bacana também. E o humorista Márvio Lúcio, o carioca, né? Ele se apresenta em Rio Preto no dia 24 de março, lá no Teatro Paulo Moura. Quem assistiu, eu não vi esse show dele, mas quem assistiu, disse que, assim... Racho de Rio, acho que é muito legal. E no dia 8 de abril, nós vamos ter aqui, que já é também uma tradição, a cavalgada. É uma cavalgada que sai do Clube de Rodeio, os Bravos, né? E será um desfile de cavalos pelas ruas de Catanduva. E para quem gosta de cavalgar, é um momento muito bacana que a pessoa pode reviver, entendeu? Então, é um negócio muito legal. E terá início às 9 da manhã, saindo... É uma tradição antiga também, né? É, saindo do recinto de exposições. Olha que bacana. E, bom, e outra coisa, o Clube Monte Líbano, ele vai promover no dia 8 de abril, a Noite Italiana. E ela vai contar esse show, o ano passado aconteceu aqui no Clube Monte Líbano. Você não deve perder. Nem você, nem o Barreto, nem ninguém. Porque é um show com aquele Luciano Bruno. E ele canta música italiana como poucos que eu conheço. É sensacional. Então, reforça a data. É, no dia 8 de abril, no Clube Monte Líbano. 8 de abril, então. É, tem a Noite Italiana, com o cardápio do Ligue Massas, com vários tipos de massas, molhos. E tem esse show. Uau. É imperdível. Se você for, você não vai se arrepender. Boa. Já vamos deixar anotado na gênera, então. Aquele dia, nós esquecemos de comentar que o ator Alexandre Frota, que é o mineiro lá de Guaxupé, ele vai estar em Rio Preto. Ele vai estar no dia 10 de março com o seu circo. Vai ser ali do lado da Havana e na Avenida José Monier. Olha só, ele e o circo. É, porque ele, geralmente, ele vem para a abertura e para o encerramento. Ele não permanece nos dias todos que o circo funciona, né? Bom, nós vamos mostrar a foto? Vamos lá? Então vamos. Agora. Pois é, aí está aí o Luiz Fernando Caldeira com a sua esposa, ele estava lá no Carnaval do Zero Grau. Que bacana. Super, ele é um cirurgião plástico, reconhecido aqui em Rio Preto como um dos bambambãs. Ah. E ele, a mulher dele foi Miss São Paulo. É, bonita, né? É, ela não está tão bonita aí, porque ela colocou um chapéu. Ah, mas está estilosa. É, mas ela é, ela é chique, estilosa. Linda, linda. E bonita, o tempo parou para ela. E aí está aí o nosso prefeito Edinho Araújo, junto com o Hilton Hugo, que eles entregaram as chaves do condomínio Jardim de Acádia. Foi uma festona. Mais de 300 pessoas estavam lá. Show. Porque você foi na véspera. É, eu fui antes. Um jantar só para a imprensa, né? E depois, no outro dia, você não foi e estava melhor. Aí está aí o Marcelo também, que é o sócio do Hilton, junto com a sua mãe. A mãe dele é uma empresária do setor de moda em Rio Preto. É. Ela é uma mulher super dinâmica, uma mulher que vale a pena você conhecê-la. Muito legal. E aí foi lá no Cotton Club. Está a Mazé Ribeiro com a Lurdinha, com a irmã dela. E a Mazé, aquela de branco, é que comanda o Cotton Club, junto com o seu marido, Jorginho Cury. Olha. É. E elas trabalham, você não tem ideia. Eu acho que o dia que eu fui lá, tinha mais de 300 pessoas. Está brincando, Cida. E a coisa ferveu. O Luiz de lá tocando. Foi o máximo. Que delícia. É. Aí também estava a Cristina Dalu, junto com a sua mãe e o namorido, lá no Zero Grau, também, no Carnaval. Eu até estranhei, porque a mãe dela é uma senhora que completou esses dias 85 anos, parece? Olha, mas não parece? Pois é. E ela estava no Carnaval, eu falei, escuta, mas a senhora, música alta, assim, não, está ótimo. Olha lá. Adorou. Está vendo? Adorou. Ei, esse é o segredo da vida. É verdade. Aí, está aí uma turma também que estava lá no Zero Grau, na maior animação. Você não tem ideia dessa turma como era animado. Que delícia, né? Que delícia, porque, de repente, aí está a Patrícia de Paula, que é a proprietária lá do Zero Grau, também super animada e sempre envolvida com eventos lá. Você conhece lá o Zero Grau, né? Sim, sim. É, então, muito legal. Show. Fico fazendo merchan aqui. Isso aí, faz mal, não? Gente bonita, lugar bom, tem que falar, né, Cida? É isso aí. Então, mas olha, o Marco Luke, ele vai aterrissar em Rio Preto no dia 2 de abril. Olha. Lá no Teatro Paulo Moura, com o seu show, Tamo Junto, e o início para as 20h30. Eu não vi o show. Eu acho. Deve ser bom. Deve ser bom, é. Acho que deve ser legal. Deve ser legal. E o Bloco Pirraça, ele fará a festa em Rio Preto no dia 25 de março, que eu já até divulguei aqui. E nós teremos o show, é bom relembrar, porque esse é um dos eventos principais do mundo sertanejo que acontece em Rio Preto, né? Então, nós vamos ter o Jorge e o Matheus, Matheus e Cauã, Jonas Esticado e Alô, que vai ser lá no Recino de Exposições. Bom, também. E vai acontecer no dia 18 de março, no Clube de Campo do Automóvel Clube, o Encontro das Tribos. Esse também. Nós vamos ter várias atrações na noite de DJs, assim, de conhecidos no Brasil inteiro. Vão estar aí. Já é um evento também que é sucesso na cidade. Então, vale a pena ser visto. E no dia 14 agora, de março, os colunistas, o Frederico Teber e a Idê Teber Mardegã, eles já promovem há muitos anos um evento voltado para as mulheres. E são mulheres que se destacam em diversos setores de atividades, tanto de Rio Preto como da região. O evento vai ser lá no Rio Preto Shopping. Eu já estava falando no Rio Preto do Automóvel Clube. É, lá no Rio Preto Shopping. E também vai estar lá a Aparecida Liberato, que é aquela numeróloga e manda o Google Liberato. Ela vai estar presente nesse evento. E teremos também, no dia 18 de março, o Lidê de Rio Preto, junto com a Mare Rio, vai promover um almoço com renda para a ACD. E mais duas entidades serão beneficiadas. Vai ser lá no quinto do Golf Clube. E como prato principal, nós vamos ter um bacalhau, uma bacalhauada espetacular. E também, nós vamos ter a presença do cantor Daniel. Olha que cheque. Então, ainda não foi divulgado isso aí. Eu estou dando em primeiríssima mão. Data já tem? Ninguém da Impressa, 18 de março. Uau, 18 de março. É, é um almoço, é um sábado. E vai ser lá no quinto do Golf. Ninguém ainda divulgou, nem ninguém da Impressa. Estou dando aqui o furo. Olá. E, na segunda-feira, o lançamento do Puro Mais, que é o suco, 100% natural, com a Bela Gil. Ela depois, de manhã, vai ser na Fazenda Amazonas, para a Impressa. E, à noite, ela vai dar uma palestra lá no Rio Perto Otomóvel Clube. Muito bem, Cida. Quer mais? Tem mais aqui. Tem, tem mais uma. Tem. Na segunda, teremos também uma mesa redonda lá no Shopping Guatemi, com a médica cardiologista Valéria Braile, né? E outras mulheres aqui de Rio Perto vão estar presentes. E o Shopping Cidade Norte, eles começam o mês das mulheres, eles vão antecipar. Começa já nesse final de semana. Ah, é? É, então nós vamos ter dicas de beleza, sabe? De estética, para prevenir o envelhecimento. Isso que vai ser um grande agito esse final de semana lá no Shopping Cidade Norte. E, por enquanto, hoje é só. Muito bem. Está assim de evento. Toda semana tem, né? E o preto, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, Cida. Então, o ano começou. Começou e vamos começar a trabalhar também. Muito bem. Vamos trabalhar. Já sabe, né? Evento bom é evento com Cida Caram. Sempre. Se Deus quiser, vai continuar assim por muitos anos. Obrigada, meu amor. Um beijo grande. Um bom programa aí para vocês. Boa. E para vocês aí, um abraço grande, meu. E você continua comigo, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre os youtubers mirins. As crianças que arrasam na internet. Não saia daí, a gente já volta. Que delícia. Hoje é sexta-feira e é claro que hoje tem SBT e você. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada pelas suas mensagens no Facebook. Eu quero aproveitar esse minutinho aqui e agradecer todo mundo que manda uma mensagem carinhosa pelo Facebook, pelo Instagram. E olha, eu sei que tem muita gente que manda também WhatsApp. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas saiba que eu leio tudo que vocês me mandam. Obrigada também ao fã clube que está lá no Instagram. Todo mundo que curte. Um beijo grande no Twitter também. Muito obrigada por todos vocês, viu? É uma delícia ter todo mundo bem pertinho de mim. E é uma delícia também quando a gente para, quando a gente respira e quando a gente toma um cafezinho gostoso, não é? Todo mundo que é cafezeiro sabe do que eu estou falando. E eu quero falar de Vulcão de Minas, que é uma delícia, gente. Delícia. É o primeiro café que eu consegui tomar sem açúcar. Te falo, hein? Te falo que é o primeiro deles. E ó, uma pausa no programa agora para a gente tomar um cafezinho. E como eu te falei, não é qualquer café. É o Vulcão de Minas. E não é qualquer café porque é um café 100% arábica. É um produto das terras vulcânicas de Poços de Caldas. Gente, é um café gourmet artesanal que começou a sua produção em 1928. A sua colheita é 100% manual. Imagina só, os grãos são selecionados e são maduros, com baixa acidez. Então isso faz toda a diferença, né? Você pode escolher, tá? Tem as cápsulas assim, ó, que são compatíveis com a Nespresso. Ou então, se você prefere, tem o café gourmet torrado e moído. Ele está posicionado dentro dos principais resorts de Olímpia. Aqui pertinho da gente, né, tem as boutiques maravilhosas, super aconchegantes, que são próprias dos produtos das terras vulcânicas de Poços de Caldas. Além disso, eles já têm a formatação para a franquia. Olha que bacana, você que quer abrir o seu próprio negócio, você pode ser um franqueado. Então você faz assim, ó, você encontra o café e também todas as informações para ser um franqueado acessando o site deles, que é o cafévulcãodeminas.com, cafévulcãodeminas.com. Ou faça melhor, manda um WhatsApp para eles agora e tire todas as suas dúvidas no 17991797068. 17991797068. Café artesanal, assim, ó, feitinho, pertinho da gente, tem que ser vulcão de Minas. Conheça aí, depois você me conta, você vai saber toda a diferença que eu estou te falando, combinado? E agora, olha só, minhas convidadas já estão aqui e, ó, são famosas, viu, gente? Famosas, mas eu trouxe todo mundo, a mãe, o pai, psicólogo, todo mundo que eu pude trazer, eu trouxe para tirar todas as dúvidas da Cassiane e da Sarah. Depois eu converso com os adultos, tudo bem? Tudo bem, Cassiane, tudo bem, Sarah? Sim, sim. A Sarah já está acostumada, já é a terceira ou quarta vez que vem no programa, Sarah? Terceira. Terceira. Já veio de pequeno príncipe? Sim, aí foi modelo e agora. Agora como youtuber, blogueira, o que você é? Sim, eu sou youtuber. Não é vlogueira? É blogueira que falam, mas... Não é vlogueira? Blogueira. E vlogueira, o que é? Vlogueira é para quem faz bastante vlog. E você não faz vlog, você faz vlog? Assim, às vezes eu faço alguns vlogs, assim, sobre alguns lugares que eu vou, algumas viagens em algum lugar. Muito bem, daqui a pouco a gente vai saber a diferença de vlog e de blog. Tem uma diferença enorme. Tudo bem, Cassiane? Tudo. E você, é vlogueira ou blogueira? Não, eu já gravei alguns vlogs também, mas eu gravo mais vídeos mesmo de resenhas, que eu gosto bastante de ler. Então eu gravo resenhas, eu falo sobre livros que eu gosto também, sobre escritores, mas por enquanto eu gravei poucos vlogs. Muito bem, então você é uma blogueira. É, uma youtuber, né? Youtuber, ou uma digital influencer? Estou ficando confusa. É a mesma coisa? Blogueira, digital influencer? Também não. Blogueira é de blog, assim, a outra. Digital influencer é uma pessoa que influencia pela internet. É, isso. Mais de moda, mais adulto. Isso. Muito bem, é isso mesmo. Tudo bem? Boa tarde, tudo joia. Vanessa, mãe da Sara, Adriana, mãe da Cassiele, é isso, né? Cassiane. Cassiane, desculpa. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Tudo joia. E aí, como é que é ser mãe de uma blogueira, de uma youtuber? Como que é isso? Como que começou isso? Boa tarde. Boa tarde. A Sara começou já, ela está já nesse meio, na parte artística, desde os três anos dela, de idade, que ela começou com o balé. E, na medida que foi passando o tempo, a gente percebeu essa vontade que ela tinha de estar cantando, de estar dançando. E as pessoas sempre falavam pra mim, você tem que colocar ela no Face, você tem que colocar ela no YouTube. Mas, a gente tinha um pouquinho de receio, porque ela era muito nova. Então, a gente tinha esse medo, tinha essa preocupação de estar colocando a imagem dela, né? Pra ser tão exposta. E aí, ela começou com os eventos dela, que ela faz parte de um teatro musical, que ela já fez, que ela já veio até aqui no Pequeno Príncipe. Ela canta, ela é modelo. Então, ela gosta. Realmente, a gente viu que é uma coisa que ela gosta. E a gente foi trabalhando isso, trabalhando a cabecinha dela, até que ela, mãe, eu quero colocar, expor isso, meu trabalho, o que eu gosto de fazer. E aí, a gente começou a fazer o canalzinho dela, mostrando toda essa parte artística dela, que ela faz. Legal. E aí, foi muito legal, muito bacana, porque até eu também acabei entrando, participando. A gente vai ver daqui a pouco um pouco do canal das duas aí, pra gente se divertir. E aí, Adriana, e a Cassiane, como é que é? Como é que começou? A Cassiane, ela começou porque, que nem ela disse, ela gosta muito de ler, né? Que ela aprendeu a ler e escrever com quatro anos. Então, aí, a parte de youtuber mesmo, ela começou faz uns três anos, depois que, um ano, depois que inaugurou a biblioteca dela, tudo. Então, aí, ela começou a gravar vídeo, postar na internet. Tudo, ela fala tudo. A maioria é sobre leitura mesmo, né? Pra estar incentivando a leitura. É, tem um projeto muito legal da Cassiane, que a gente vai mostrar depois, como que surgiu tudo isso da biblioteca, né, Cassiane? A gente vai falar. E, Márcia, tudo bem com você, querida? Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui de novo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Você, como psicóloga, né, especialista sistêmica familiar, como é que você enxerga tudo isso? Porque a internet está na vida da gente, não tem jeito, né? E as referências estão aí, né? As crianças, 10 e 11 anos, é isso? A idade de vocês? Eu tenho 10. 10? Eu tenho 12. 12. Como que é uma criança, 10, 12 anos, fazendo esses vídeos? Depois a gente vai ver, eles são muito bem editados, tem conteúdo, né? Ela falando da biblioteca, da leitura, tem humor, tem um pensar ali, né? Pra esse vídeo ir pra frente, né? E tem a preocupação de conseguir seguidores através desse vídeo. Como que é isso dentro da cabeça de uma criança hoje em dia? Como é que você enxerga isso? É uma questão bem complexa, né? E não dá pra analisar todo mundo junto, cada caso é um caso, cada família é uma família. Mas o mais importante é a gente manter na cabeça que a idade que cada um tem, né? Não vou falar a criança, que elas ficam bravas. É. Fiquei na dúvida também, porque eu não sei mais. É, na verdade, uma tem 10 e a outra tem 12. Pré-adolescentes? Não. A idade é essa, deixa que elas dão o nome que elas quiserem. Mas é importante que os pais entendam isso, né? E a lei protege, né? Eles não podem até 13 anos ter o blog delas mesmo. A lei não permite isso. Existem regras, por exemplo, de patrocinadores que não podem dar as coisas pra elas. Isso é muito importante. Mas o mais importante é manter que a idade que elas têm, isso não é um trabalho, isso não é uma profissão. Isso entra como um hobby, como uma natação, como um exercício que tá fazendo. Não pode ocupar o tempo inteiro, tem que ter o espaço. E provavelmente elas não vão fazer isso pro resto da vida, né? E aí entra uma outra questão que você estava colocando, a questão do dinheiro, né? Tem um provérbio brasileiro, né? Quem paga, manda. Então, é muito importante a gente entender uma coisa. O dinheiro é poder. Então, quando uma criança sustenta a família, isso é complicado, né? Então, é muito importante que a gente mantenha em vista o que é isso, né? O dinheiro pode corromper, pode mudar muita coisa, né? E a gente estava conversando lá e a gente falou, os benefícios que elas estão ganhando é o principal. Então, as bolsas de estudo, né? Fazer o que ama, descobrir um talento, um dom, isso é muito legal. Estar feliz, né? Estar feliz. Muito bem. E foi o que você disse, né? Tem muitas crianças que se destacaram, né? Fazendo isso. E a gente vai conhecer agora quais são os youtubers mirins mais famosos. Veja só. Sim, sim, sim. A presença dos youtubers mirins é cada vez mais frequente. Afinal, eles não querem somente assistir aos vídeos. E sim, compartilhar um pouco de tudo com seus diversos inscritos. O Isaac, por exemplo, tem seis anos de idade e já tem um milhão e meio de inscritos. Bem-vindos a todos nós aqui, mas quem é isso aqui? Sou, 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 eu! A Maísa Silva, lembra dela? Atriz e apresentadora aqui do SBT, que faz um sucesso danado na TV, também tem um canal. E, claro, muitos inscritos. Tanto que atualmente ela tem interpretado o papel de uma hashtag youtuber, a hashtag Juju Almeida, que hashtag ama usar hashtags. É da novela Carinha de Anjo. Juju, só para os mais íntimos como vocês. Juliana Almeida, quando a minha mãe tá brava comigo. E eu moro num apartamento aqui em Doce Horizonte, junto com a minha mãe e com o meu irmão. Esse é meu quarto. Opa, esse é meu mundo. E passeando pelo YouTube é fácil encontrar outros canais famosinhos, como o da Júlia Silva, que gosta de fazer desafios. Ou ainda a Juliana Baltar, que também ama brincar de bonecas, gravar e postar tudinho. Mas tem ainda canais como o da Carol Santina, que faz desafios de receitinhas fáceis. Então vamos começar logo esse vídeo, porque tem que correr, né? Tem uma missão pra fazer. É, deu pra perceber que tem espaço pra todos no YouTube. É, a criatividade em primeiro lugar sempre, né? E vocês duas seguem alguns desses que passou aí? Sim. É? Eu sigo a Maísa e eu já vi alguns vídeos da Carol Santina também. Eu sigo o Isaac e a Júlia Silva. Você foi o tio da Maísa, né? Sim, eu já vi ela duas vezes. Eu lembro. É, muito bem. E o papel que ela tá fazendo na novela, vocês acham legal esse daí? Sim, eu acho bastante. A gente assiste todo dia, quando eu parto. E aí, hein? O que que vocês acham? Vocês ficam de olho no que ela segue? Conseguem acompanhar? Sim, bastante. Porque um clique ali já mudou de página, né mãe? Tem que estar de olho o tempo todo. Ela vem, a gente tem essa comunicação. Ela vem, me mostra. Mãe, ó, esse vídeo. Eu tô seguindo esse canal. Então, às vezes, algumas coisas também, ela tira ideias de alguns canais pra ela também colocar alguma coisa no dela. Então, a gente sempre tem essa cumplicidade. Ela vem com as ideias e a gente discute sobre o que ela vai colocar também no canal dela. Então, ajuda bastante esses canais que ela assiste. Que eu sempre falo, filha, procura assistir o que é pra sua idade. Então, ela sempre tá me mostrando. Então, a gente sempre tem essa atenção em cima do que ela tá vendo e do que ela também posta. Então, é uma coisa que eu sempre tô em cima dela. Tem que ser aberto o jogo, não é? Dos dois lados, né? Porque vocês precisam da ajuda da mamãe também pra fazer tudo, não é? A gente precisa bastante da ajuda. Sozinha, vocês não vão fazer o que vocês estão fazendo? Não, não. Dá pra fazer sozinha? Não. Não, muito bem. Não dá mesmo, né? Nem tem que dar. Isso mesmo. E daqui a pouco a gente vai conhecer o canal das duas, saber dos seguidores, saber como é que elas fazem, como é que é essa edição e tudo mais. E qual é o conteúdo que a gente vai ter que ver certinho aí pra analisar se tá legal mesmo isso tudo. Tá? Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o SBT e você hoje falando sobre os youtubers mirins. E eu tô com a Cassiane e com a Sara aqui, que já são famosas pelo canal do YouTube que as duas têm. E eu quero começar primeiro com você, Cassiane, saber da sua história, como é que começou tudo isso. Eu tô sabendo que você tem uma biblioteca também, né? Começou primeiro a biblioteca, depois o canal no YouTube ou o contrário? Como é que foi? Então, eu aprendi a ler com quatro anos, né? E depois eu comecei a ser incentivada pela minha professora, Maia Cristina. E depois saiu uma reportagem minha falando que eu tinha o sonho de ter uma biblioteca. E aí o dono do Colégio London, ele viu essa reportagem e ele, assim, se comoveu, né? Então ele quis doar a biblioteca e ela começou a ser construída no fundo da minha casa. Ah, que legal! E eu também ganhei uma bolsa de estudos, que eu estudo lá atualmente. Mas o canal foi depois disso. Aí vieram outras reportagens. E depois eu falei assim, ah, eu quero ter um canal pra falar sobre o que eu gosto, sobre o que eu não gosto também. Incentivar a leitura, porque é o que eu mais quero agora também. Que eu vou ter o projeto de uma combi biblioteca. Que eu vou estar indo pra diversas cidades da região com o meu pai. E no meu canal, eu busco incentivar sempre a leitura. Dar dicas de escritores. Também tem algo sobre música. Tem algo sobre filmes. Às vezes tem humor também. Já gravei vídeo com a minha mãe, com as minhas amigas. Então, eu gosto bastante de gravar também. E atualmente eu posto vídeo toda terça e sexta. Buscando sempre entre a pessoa mesmo que tá assistindo. Entendi. E me conta, Adriana. Ah, a mãe tá chorando. Eu virei aquele, veio um susto agora. Ai, mãe, eu vou chorar junto agora com a mãe. Fica todo mundo junto. Então, vamos junto. Pronto, por fim. Vamos lá, todo mundo respirar. Ah, vamos lá. E você se emociona porque tudo isso foi duro de acontecer? Ou você tá emocionada porque o sonho dela realizou? Olha, eu tô emocionada porque ela conseguiu realizar o sonho. Agora, como ela falou, a gente tá tentando a biblioteca itinerante, né? Que falta pouca coisa. E aí, porque ela é uma menina que o que ela quer, ela vai até o fim. Ela não desiste. E agora, indo pro YouTube, você sentiu que ela ganhou muita força e muita gente ajudando a esse sonho ir pra frente. Isso. Eu até já gravei um vídeo com ela. É. Até você entrou na dança. Até eu. Entrei na dança. Conseguiu até a mãe. E você nunca pensou em gravar isso. Imagina. Olha aí, todo mundo chorando. Esse SBT e você me mata, gente, ainda, viu? Ô, Márcia, me conta. Você vê só. Olha como tudo isso mexe na família. Ah, Márcia, também tá chorando. Ai, meu Deus do céu. Segura, segura. Não vou poder entrevistar ninguém. Vamos mudar. É interessante, né? Porque é... Por isso que a gente diz. Cada história é uma história, né? Então, o YouTuber foi depois, né? Ela começou com o sonho da leitura, né? Ela tem um diferencial que ela só fala de livros. Sim. Né? Mais de 560 livros que ela leu, né? Dividi isso pela idade dela. Exatamente. Ela começou cedo, com 4 anos, né? Então, esse sonho e ela consegue mobilizar as pessoas em volta dela. Quer dizer, é uma coisa muito bonita, né? Isso vai pra frente. Provavelmente, o YouTuber é só um momento. Um momento. Né? Isso é muito legal. E no teu canal, Cassiane, você vê que você consegue passar essa tua paixão pelos livros pra outras crianças? Tinha criança lá que não curtia livro e começou a te seguir e agora também gosta da leitura? Então, desde quando começou as reportagens, assim, falando de mim, eu recebo muitas mensagens, assim, no meu Facebook falando que começou a ler depois do meu incentivo mesmo, começou a ler livros das minhas escrituras favoritas, que eu falo bastante. E depois do canal também, eu percebo que as pessoas começam a comentar, começam a falar ah, já li esse livro, gostei bastante e também começam a, começar também a ler os livros que eu indico. Então, é bastante legal. Muito bem. Então, enquanto todo mundo chora aqui, você aí em casa vai ver um pouquinho do canal da Cassiane, pra gente entender tudo isso que ela tá falando. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo pro meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês a câmera frontal e traseira do Galaxy J3 2016. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo pro meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus livros da minha escritora favorita, Paula Pimenta. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Angelina e a gente vai gravar o desafio Leitura Labial. E hoje eu vou dar pra vocês três dicas de estudo. E hoje eu farei o resultado do sorteio do livro através do espelho. Esses são os nomes das pessoas que estão participando. Deve ter umas 80 pessoas ou mais, não sei, ou menos também. E hoje eu estou em Tramas de Ibirá, aqui na praça, né? Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu postar vídeo novo. A primeira resenha do canal, que é do livro Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática, da Thalita Rebouzas. Adorei esse livro, ele é muito bom, tipo, muito bom. Então foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui no vídeo, né? Se vocês gostaram, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no meu canal. Tchau! Que gracinha! Muito bem, viu? Linda, linda, linda. E quem que gravo? Quem que liga? Eu mesma gravo, sim. Você? É, eu coloco aqui no celular e aí deixo gravando, aí depois eu edito. Você que edita? Uhum. E aí, Márcia? Olha lá, você viu? Tá vendo? Quem que parou de chorar pra eu poder perguntar? Você já parou, Márcia? Então vamos lá. Eu tava pensando aqui, né, Mira? A mãe é emocionada porque essa não é uma conquista só dela. Não. É uma conquista da família. Por trás dessa menina tem o sonho da família se realizando. Isso é muito legal. É lógico, é um orgulho, né? E o que ela tá fazendo é levando a família dela, a história dela adiante. Um sonho de lá atrás, talvez dos avós, que ela vai atrás e começa a desenvolver, né? E todo esse potencial que hoje, né, essa moçada tem de o acesso e pega e mexe sem medo, né? Não tem medo. Então vai e vai fazendo com a supervisão dos pais. Isso é essencial, né? Parabéns, Adriana. E o ganho que a família tem, né? Então ela estuda, os irmãos estudam, né? Porque tem que fazer igualdade ali, né? E isso é muito legal. E com 12 anos tá fazendo acontecer. Exatamente. Não tá passando em branco. Tá fazendo acontecer. Muito bem. Quando é que você vai escrever o seu livro? Já pensou nisso? Eu já tenho um livro. Ah, já tenho um livro. Desculpa. Desculpa, Mira Filizola. Você já tem um livro. Sim, que é. 450 páginas. Não, ele é bem fino. É infantil. O nome dele é Tanto Fazer Qualquer Coisa, que é o mesmo nome do meu canal. E eu publiquei ele ano passado. E são histórias infantis que eu escrevia quando eu tinha 8, 9 anos. Muito bem. E o próximo agora tem que ser um mais, né? É, isso. Que agora não é mais um infantil, né? Agora tem que ser um do dia a dia, talvez, sei lá, as suas experiências de vida. Isso. Talvez a sua experiência da Kombi. Pode ser também. Né? Que você vai adquirir no dia a dia com o seu pai na rua. Já pensou que legal? Aí. Né? Quem sabe. Parabéns, Adriana. Show de bola. Obrigada. Ai, ai. Ai, ai. Vamos lá, Sara? Vamos parar de chorar e vamos rir. Porque a Sara no vídeo, gente, eu dei muita risada editando o vídeo, olhando seus vídeos. Viu, Sara? E aí, como é que começou esse negócio de gravar, hein, Sara? Quando eu sempre me interessei, assim, pelo teatro, por arte, essas coisas. Aí, quando eu fiz a peça do Pequeno Príncipe, eu e minha mãe, a gente decidiu mostrar pra mais pessoas o meu trabalho. Aí, a gente colocou no YouTube, aí eu comecei a postar várias coisas. E aí, eu comecei a gravar desafio, comecei a gravar também sobre algumas coisas que eu faço no dia a dia. E eu passo uma vez por semana um vídeo no meu canal. Aí, a gente edita, depois de editar, já posta, porque a gente posta toda quarta-feira. E quem que grava e quem que edita? Minha mãe, ela grava e ela também edita, mas às vezes ela pede a minha ajuda. Pra qualquer, alguma hora que ela não consegue fazer, aí eu vou lá e ajudo. Também com parte de música de fundo, com preto e branco, que alguma parte quer. Aí, ela também pede a minha ajuda, às vezes. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada no canal da Sara. Vamos dar risada, porque é muito engraçado. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje, eu vou trazer algo diferente aqui no meu canal. Hi, boys! Harley Quinn! E hoje, eu vou ensinar pra vocês a fazerem o cabelo, martelo, short e também a maquiagem. Hoje, eu irei fazer um desafio com uma pessoa muito especial, que é a minha mãe. Oi, gente! E hoje, eu vou fazer a minha retro... Hoje, eu vou mostrar alguns musicales que eu faço, porque eu adoro fazer musicales. Você anotou, senhor? É claro que eu anotei. Você pode repetir? Mimimi, mimimi, sexy mim. Mimimi, mimimi. O despertador! Quer saber? Tô nem aí pra tu. Esse palco vai pegar fogo com poder do porquitinho! Amiga, vamos sair? Poxa, amiga, nem vai dar. Ah, por quê? Porque eu não quero. Ai, meu Deus do céu! Porque eu não quero. Onde você tinha essas coisas na cabeça, menina? Ah, é que assim, quando eu pesquiso alguma coisa de comédia, eu vou lá e tento reproduzir com roupa diferente, também fazer algumas caretas em alguns momentos, porque isso vai trazendo a comédia. Hum, muito bem! Vai ser atriz, né? Já é, né? Não adianta. Já é, né? E você entra na dança também, né? Ela acaba entrando e é uma diversão, porque eu falo que é um momento em que nós duas, como mãe e filha, se interage, brinca, né? Acaba sendo uma brincadeira. É um divertimento da gente, então é muito legal. Eu imagino que ela deve virar a casa de ponta cabeça, né? Deve pegar fantasia, deve pegar tudo o que, né? Tudo que você possa imaginar, já faz a listinha do que eu tenho que comprar pro próximo vídeo, ou do que tem em casa, porque ela também faz bastante... Ela gosta muito de fazer fantasias, esse tipo de coisa, mas usando materiais que tem em casa, né? Pra não ter o alto custo. Então, aí a gente pega peças e corta, e aí a gente vai criando juntas, né? E a gente vai fazendo tudo juntinho. Gostoso esse momento, não é? Muito bom. E tudo isso é válido, mas você acha que tudo que você tá vendo aqui hoje é saudável? Eu não vi nada não saudável, né? No dia a dia a gente não tá lá pra olhar, mas a presença dos pais, né? Olhando, incentivando, vendo o que tá fazendo, né? Isso é muito importante. Porque todo mundo, eu imagino que em casa, todo mundo tem o orgulho dos filhos, né? Quer que os filhos cresçam, quer que os filhos amadureçam, quer que os filhos apareçam, né? A internet tá aí pra isso, né? E a gente vê essa possibilidade em tudo, né? E é muito fácil. Hoje você liga a câmera do celular e postou, acabou. Mas isso há uma distância muito grande em você fazer sucesso, em você ter o dom, né? Você vê aqui que são duas crianças que têm dons, né? Cada um dentro do seu canal, né? Dentro da sua perspectiva, do seu objetivo. Mas as duas são muito boas, né? No que estão fazendo, né? E tem gente que não é. Tem gente que não nasceu pra coisa, não tem jeito, né? E tem já crianças que sim, que são. Agora, tem gente que já tem um outro objetivo, que é aquilo que você falou, né? Um objetivo de ganhar dinheiro, um objetivo de fazer daquilo um trabalho, né? E exagera, né? E aí sim é que você talvez veja um lado mais negativo. Onde a criança é utilizada justamente pra ganhar um trabalho. Aí vira uma profissão, né? A Maísa, por exemplo, quando a gente vê, né? Ali, lógico, ela tem toda a supervisão dos pais. Inclusive, nós conhecemos os pais dela. Então, sempre do lado dela, graças a Deus, foi uma criança que hoje é uma moça, né? Que cresceu saudável, né? Dentro da profissão dela. Mas, às vezes, não acontece isso. É muito importante, Mira, manter a hierarquia, tá? Então, os pais são autoridades sobre os filhos. Eles, embora eles sejam mais espertos tecnologicamente, eles não têm a malícia e o conhecimento que a gente tem. Então, quando eu ponho uma criança num canal, né? Eu tô liberando a imagem dela pra qualquer pessoa ver. Qualquer um pode acessar. Eu não tô escolhendo quem vai ver, né? Eu tô colocando o meu quarto, o quarto da criança, a minha imagem, a imagem dela, pra qualquer pessoa ver. Quando eu faço isso, eu preciso aumentar a minha supervisão. Eu preciso olhar mais, vigiar o dobro. Essas mães têm muito mais trabalho de supervisão do que uma mãe que tem o filho que não entra na internet. Não tá exposto. É, não tá exposto. E a questão do ganhar o dinheiro, né? Então, quando o filho começa a mandar nos pais, a dizer o que ele quer, o que é certo, o que é errado, aí tem alguma coisa que já não vai muito bem, né? Então, os filhos são filhos. Os pais são pais. Os pais existem pra cuidar dos filhos, né? Pra orientar, pra supervisionar, pra direcionar. E é muito importante, né? Não importa se tem 7, 10, 12, 13, a nossa lei diz 18, a maioridade, né? Enquanto estuda, enquanto tá estudando ainda, é nossa responsabilidade. Então, nesse ponto ainda exige uma supervisão e um cuidado, né? Ah, mas tá ganhando dinheiro, né? Então, tem a Maís aí, ganha dinheiro, tudo bem. Quem administra são os pais. E esse dinheiro é muito importante que ele seja direcionado para o filho. É ele que tá ganhando. Muito. Então, é estudo, é o que tá ali mantendo, né? Uma faculdade. E entender que a imagem do filho tá na casa de qualquer um. Exatamente, tem que ser preservado, né? Exatamente. Ok, intervalo! Não me abandona, a gente já volta. E agora o recadinho importante para você, de Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região. É claro que você quer ganhar prêmios, não é? Então, você tem que participar do SPCAP. Olha só, o primeiro prêmio para você, 5 mil reais. O segundo prêmio, 10 mil reais. O terceiro prêmio, 15 mil reais. O quarto prêmio, 150 mil reais. E além disso, mais 10 chances para você ganhar com os giros da sorte. Olha só, são 10 prêmios no valor de mil reais cada. E para concorrer, você já sabe, é fácil demais. É só você comprar esse certificado aqui, olha. É um certificado de contribuição. Ele custa só 10 reais, gente. É barato demais. E você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Olha que bacana. O sorteio é domingo agora, dia 5 de março, às 9 horas da manhã. E você acompanha ao vivo aqui na nossa casa, no SBT. Então, você já sabe, corre lá, compra o seu certificado. Custa só 10 reais. E depois é só você torcer com SPCAP. Cruza os dedinhos. Sorteio agora, domingo. SPCAP nas mãos. E aí, quem sabe, você não ganha um dos prêmios que eu te falei. Você merece, não merece? Então, aproveita e corre lá. É, tem que é isso. A gente tem que trabalhar, mas a gente tem que torcer também, não é? Quem sabe. Muita gente ganha, pode ser você também. Meninas, eu adorei conhecer a história de vocês. Adorei mesmo, mesmo, mesmo. Porque eu acho muito interessante. Porque eu, na idade de vocês, não tinha nem aberto o olho ainda. E vocês, com tanta oportunidade, né? De fazer acontecer na idade de vocês. Parabéns, viu, Sara? Obrigada. Dança, canta, representa e ainda grava vídeo. Sim. Adorei, eu vou começar a te seguir. Nossa, por favor. Eu vou ser uma seguidora. Você também, Cassiane. Foi, que é. Adorei. E quando você tiver a Kombi itinerante, você volta aqui pra você falar dela. Tá bom. Combinado? Quando você acha que sai o projeto, já tá aí em andamento? Já, já tá terminando. Falta a parte da funilaía, né? E as prateleiras também. E o quê? As prateleiras? Já tá indo, então. Só falta isso. Opa, então tá ótimo. Parabéns, viu? Obrigada por vocês terem vindo aqui. Tá, boa sorte pra vocês. Tô torcendo pra que cada vez vocês cresçam mais, tá? Obrigada. Obrigada. Mamães, parabéns. Se não fossem vocês, as duas não estariam aqui felizes desse jeito, saudáveis desse jeito. Adriana, pode chorar. Já pode. Obrigada, viu? Obrigada. Parabéns, o fundo do coração. Parabéns. Obrigada. Demais. Márcia, obrigada, querida. Eu que agradeço. Valeu, tá? Mais uma vez por ter vindo aqui. Um prazer. Muito obrigado. E você de casa, fica com Deus, tá? Aproveita todas as dicas. Se você quiser aí ingressar seu filho no mundo da internet, já sabe, né? Acompanha de pertinho que tudo dá certo, tá? Um excelente final de semana pra você. Se cuida. E segunda-feira, a gente tá aqui. É Semana da Mulher. Você não pode perder. De segunda a sexta-feira, programas incríveis pra você, tá? Feitos com muito carinho. Fica com Deus. Tchau.